Eu sei que o Fábio jogou, o Fábio jogou futebol ontem, hoje jogou, joga bem, ele mandou um vídeo com um gol dentro desses dias, no WhatsApp, eu perguntei, Fábio, é você mesmo? Ô meu irmão, olha as minhas pernas aí, as pernas, que sorriu, o Fábio não foi visitar na Goiás, não fazia? Moisés é um pouco. Mandei o meu cunhado, esse cara, o Fábio não acolheu ele, pra chegar devagar, ele devagar, 80 por hora, tranquilo, ele ia gastar 3 horas, 2 horas, e ele ia chegar devagar. Fábio, quando eu tava falando futebol pra vocês, eram 7 horas, você tá rindo, pra atrasar demais, era 10 horas da mão de Fábio que eu tinha chegado. Quando a gente chegou, a gente vai receber, deu uma boca no meu coração, eu falei, cara, você não recebe, você tá 7 horas, está 10 horas, você é sério. Nós íamos para onde correr até aqui, em todos os botecos da estrada, mas não é só, só o boteco da mão, mamãe, o caramba da mão também. Que história, hein? Amanheceu café, não sei porquê, você estou tentando de querer. Se você sempre faz o rir, eu me vi. Se ao teu lado, sempre em todo o que você é, é pelos outros que eu sei, quem vou ser. Eu sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, mas eles passam nesse mundo em vez, não sei. Eu aprendi, não sei porquê, 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 não sei porquê. E antes de estivar, eu vou, pra se mostrar pra você. E antes de estivar, eu vou, pra se mostrar pra você.